A gente sabe que a Adriane Galisteu tem um filho lindo, o Vitório, juntamente com a Alexandre Odisse e esse ano ela fez uma inseminação artificial que não deu certo. Ela quer sim ter outro filho, mas ela fala se vai fazer de novo, se vai ter mais uma tentativa, se existe um prazo pra ela desistir, entre aspas, de gerar mais um filho. Ela tem 46 anos, papo é especial, vale a pena. E ela também fala sobre fake news. E não é que ela pegou uma fake news que envolve um apresentador aqui da RedeTV com ela. É divertido e vocês vão adorar. Sabe que hoje eu estava gravando um vídeo para o meu canal e um dos vídeos que eu gravei foi sobre fake news. Mas fake news das antigas. Nossa! Porque fake news não é uma novidade, é um fake news que está na nossa cola faz tempo. É que hoje as coisas são muito diferentes, mas eu peguei vários recortes, recortes de jornal e revista que falavam sobre mim e que eu fiquei olhando e falando, gente, isso aqui nunca aconteceu. Isso aqui aconteceu, isso aqui não aconteceu. O que você lembra agora para falar para a gente? É uma coisa que nunca aconteceu, mas que eu achei curioso. Um namoro com o João Kleber. Meu Deus! Para, 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 pá! Para, 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 pá! Para tudo aí! Para, 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 para! Vou contar uma coisa. O João é meu amigo desde 1995. E em um desses momentos da minha vida, eu lembro que eu liguei para ele, ele estava começando em Portugal. E ele veio para o Brasil e eu falei, pô, fica em casa, eu tenho um apartamento no Rio. E ele ficou em casa. Aí tem uma foto, tipo, ele na varanda da minha casa, assim. E aí tem novo romance de Galisteu e tal. Eu falei, gente, ele era meio casado, ele estava meio enrolado. Bom, enfim, fiquei numa sem gracia. Agora, o que não é fake news, quer dizer, acho que não é. É que você está querendo engravidar novamente. Isso não é fake news. Vou falar que não está dando sorte. Você impôs um prazo até o final do ano? Não vingou? Você tentou... A disseminação? Eu, é, tentei e não deu. Então aí agora, porque como é uma coisa meio... Não é uma coisa tão simples, né? Eu acho que não. É barata, né? Não, não é barata. O hormônio, e aí... Você tem que tomar um monte de coisa. Então, e aí mexeu um pouco também, assim. Quando não dá, você fica meio... Fica meio assim. Então eu fiquei... Eu falei, agora eu vou parar um pouco. Eu vou... Eu vou experimentar um pouco, deixar as coisas naturalmente. Deixar as coisas de Deus. É, mas naturalmente é um pouco difícil. Com 46 anos, não tenho essa ajudinha divina. Está um pouco difícil. Mas eu ainda vou tentar mais uma vez. Mas eu percebi que a quanti... Ficar tendo... Dá uma ansiedade, sabe? Dá uma coisa. Isso atrapalha. Atrapalha muito. Será que eu tô grata? Será que eu acho que eu tô engordando? Acho que eu tô não sei o quê, sabe? Você fica numa sensação que não é legal pra mulher nenhuma. Não. Então eu experimentei uma coisa que não tem a ver comigo, sabe? Eu sou uma mulher tão relaxada com os assuntos e disposta a encarar os desafios. Mas assim, não sei se foi os hormônios, mexeu um pouquinho comigo. Então eu resolvi agora parar. Então eu já tô dois meses... Nada. Fazendo nada. Nada. Não tá tomando médio, não tá fazendo nenhum tipo de tratamento. Zero. Mas eu quero ver se eu faço mais uma até o final do ano. Tá. Boa. Respirando fundo, vamos ver. Mas isso foi você que determinou de não dar essa continuidade? Ou o médico achou melhor, vamos parar? Não, não, fui eu. Não fui eu mesma. Não, não tem essa questão. Você pode fazer algumas vezes. Não tem essa questão. É que eu achei que eu não tava lidando bem com essa questão, sabe? De ansiedade. De, sabe? De achar que tinha que ser... Enfim. Linda, é sempre um prazer tê-la com a gente. Obrigada. Amo vocês, viu? Até breve. Tchau.